Com a dupla criminosa, os policiais apreenderam maconha, cocaína, dinheiro e cerca de 300 gramas de skunk, a super maconha. Gederson da Silva Muniz e Gabriel Alves Martins, todos de 23 anos, são apontados pela Polícia Civil como membros do PCC. Os investigadores da Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos aqui de Palmas chegaram até os criminosos após receberem diversas denúncias de que eles estariam comercializando drogas em uma praça no distrito de Itacoaruçu. Durante uma ação da polícia, um deles foi flagrado com maconha. Além de confessar que estava ali vendendo o entorpecente, apontou ainda onde estava o segundo suspeito. A primeira DENARC recebeu informação de tráfico de drogas corrida próxima a uma hamburgueria no distrito de Itacoaruçu. Então eles fizeram uma diligência, fizeram um acompanhamento das pessoas que trafegavam pelo local e verificaram indivíduos de atitude suspeita que saia e voltava constantemente. Numa dessas oportunidades, um indivíduo foi abordado. Com ele foi encontrada quantidade de entorpecente supostamente semelhante a maconha. Em seguida, eles deslocaram até o endereço de onde ele pegou esse entorpecente e encontraram no local maconha, cocaína, achixe, quantia em dinheiro e organização de venda de entorpecente. Com essas informações, também deslocaram até a residência do indivíduo que foi pego com droga, o qual indicou que estaria também com maconha na sua residência. Foi encontrada mais essa quantidade de entorpecente na residência dele. Os suspeitos foram presos e levados para a delegacia. Após prestarem depoimento, foram autuados pelo crime de tráfico de drogas. Todos eles estão agora na unidade prisional de Palmas, à disposição da justiça. Pelo que foi apurado, os indivíduos pertencem a uma facção criminosa e são de alta periculosidade. Foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico. E o procedimento encaminhado para o Poder Judiciário.